Outro crime contra a vida registrado na mesma cidade e no mesmo dia, em Ipatinga. Um homem de 33 anos foi morto a tiros em uma casa no bairro Esperança. Três valadarenses, olha só essa, hein? Três valadarenses são considerados suspeitos da ação criminosa, estão presos. Que história é essa, Gisele? Saulo, deste homicídio, a vítima é o Samuel Santos, de 33 anos. O crime aconteceu na Rua 8, no bairro Esperança, aqui em Ipatinga. A vítima estava na casa da tia quando foi surpreendido por um homem que efetuou disparos de arma de fogo e o Samuel morreu no local. Além dele, um cão que estava também no terreno, no local, foi atingido pelos disparos e também morreu. Durante o rastreamento, três valadarenses acabaram sendo presos. A polícia teve a informação de que um suspeito deste homicídio ainda estaria no bairro Esperança. No endereço indicado pela denúncia anônima, a polícia fez um cerco. Ali, chegando ali, a polícia encontrou três pessoas. As pessoas até tentaram dispensar pedras de craque, um total de 21 pedras de craque, uma bolsa de maconha. E três jovens que estavam ali foram abordados e presos pela polícia. Eles negaram qualquer participação no crime, na morte de Samuel e também na propriedade dos entorpecentes. Agora, né, a situação aí vai ficar a cargo da polícia civil para as investigações. E os três jovens foram presos. Saulo. Obrigado, Gisele, pelas suas informações. Violência no Vale do Aço. Dois crimes no mesmo dia, na mesma cidade. É empatinga, viu? Tchau, tchau. Obrigado.